Meus amigos, aqui que é a fábrica dos brinquedos, ó. Bora ponto e entrega aqui, já montando as cegonhas. Cegonhas de caminhão, né? Desenfileiradinho, ó. Fábrica da Volvo. Aquele aqui não tem zoom, ó, iPhone. Só os caminhões de volta. Aqui é na Virgínia, milha 98. Fábrica da Volvo, nos Estados Unidos, Estado da Virgínia. Ela vai até ali também, ó. Eu já fiz uma entrega nessa estradazinha ali. E via a fábrica.